Oi gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Hoje eu quero dar uma dica pra vocês que é a massagem modeladora de abdômen, que eu andei pesquisando muito porque eu queria muito fazer aqui em casa e é uma coisa que tem dado resultado, apesar de que meu abdômen tá longe de ficar do jeito que eu quero, muito longe, mas a gente vai vendo que aos poucos o treino certo, a dieta e esse tipo de massagem vai dando muito resultado. Uma coisa que eu tenho feito e espero que ajude vocês em casa também a se sentir melhor com o seu corpo, né? É sempre bom a gente buscar melhorar. E você pode procurar um creme pra massagem comum ou um especial secdefine ou um anticelulite que vai dar certo, tá bom? O essencial é você fazer bem os movimentos com as mãos, que eu vou ensinar. E lembrando que eu não sou massagista, não sou especializada, não sou esteticista, mas é um tipo de massagem que todo mundo pode fazer em casa, que dá super certo, homens, mulheres, enfim, ajuda muito. Então, fiquem de olho. O primeiro passo é espalhar o creme ou o olhinho, depende do que você escolher, por todo o abdômen e não pode ter demais, senão não vai funcionar a nossa massagem. Tem que ter um equilíbrio, a ponto de cobrir toda a barriga, mas não ficar muito gosmento. Bom, o movimento é esse daí, da esquerda para a direita, sentido horário. Eu tenho um pouquinho de dificuldade, então eu começo puxando da esquerda pra direita pra conseguir me localizar. Probleminha com direita e esquerda, gente. Esquece. Então, use as duas mãos, ou se você tiver dificuldade, faça o movimento com uma mão só, ou uma pressionando a outra. sempre da esquerda pra direita. Inclusive, gente, ajuda muito o intestino, viu? O próximo movimento é com os dedos polegares, de cima pra baixo. Gente, sempre é de cima pra baixo. Porque você está jogando os líquidos para baixo, pra eles saírem do seu corpo depois. Então, vá fazendo essas leves batidinhas de cima pra baixo. E uma coisa, eu fico vermelha porque eu fico vermelha com tudo. Mas você não pode se machucar. Tem que ter uma certa pressão, mas não pode ser algo que esteja doendo. Se estiver doendo, você está fazendo errado. Tome muito cuidado com isso, porque senão pode dar até a hematoma. Agora, o próximo movimento é pra cintura e flancos. É só pegar lá atrás e puxar tudo pra frente. Pode fazer primeiro com o dedão, marcando a cintura. E depois, com as duas mãos, que é pra puxar mesmo a gordura de trás pra frente. De modo que ela venha a ser eliminada depois. Faço o mesmo movimento dos dois lados. Lembrando que são cerca de 10 repetições pra cada movimento desse, tá? E essas leves peliscadinhas na pele ajudam a ativar a circulação. Então, é sempre bom fazer entre um movimento e outro pra ir ativando a circulação enquanto você modela o corpo. Aí, é só repetir alguns dos movimentos já feitos. Em cerca de 20 minutos de massagem, duas vezes por semana, você já vai começar a ver bastante resultado. Claro, gente, lembrando que massagem sozinha não faz milagre nenhum. Pra finalizar a nossa massagem, a gente vai fazer esse movimento aí, de cima pra baixo, usando os polegares ou a mão inteira. Que é pra drenar o abdômen. Então, sempre que você terminar a sua massagem, faça esse movimento aí que vai ajudar ainda mais. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou das dicas que eu dei aqui, lembrando que eu não sou profissional, mas é uma coisa que você pode fazer na sua casa, que dá super certo, curta aqui embaixo o vídeo e se inscreva no canal, porque sempre tem muitos vídeos pra vocês aqui. E um beijo e até a próxima!